Quem é o famoso que fez planos para viver um ano em um barco, mas ele pegou gosto e agora não quer mais ir embora, ele não quer ir mais para a terra firme, para uma casa, para um apartamento, ele quer viver direto no barco e ele vai estar com a gente agora. Dica, dica, dica. Hoje ele vive de comerciais, do aluguel de um apartamento e do dinheiro que ele juntou durante a carreira de ator. E ele vai falar, olha lá, como ele vive hoje em dia, né? E ele vai falar com a gente agora. Direto do barco? Direto do barco. Opa, fala, Max. Que legal. Olá, Gotino. Tudo bem, Lombardi e Fabiola? Um prazer falar com vocês do Balanço Geral. Há mais de 10 anos que eu decidi mudar completamente o que eu estava fazendo. Deixei de atuar nas novelas e passei a me dedicar às minhas expedições. Foi por isso que eu decidi que eu ia viver a bordo. Comprei meu barco em Barcelona e já há 5 anos que eu vivo a bordo desse barco aqui, de nome Aileen. Bom, as pessoas me perguntam muito se eu não vou voltar a atuar nas novelas, se eu não gostaria de voltar. E eu costumo dizer que eu estou vivendo o melhor personagem da minha vida, o melhor personagem que eu poderia viver dessa história real, que é a minha escolha, a minha decisão, podendo explorar todos os lugares que eu vou com o barco, né? Sempre conhecendo uma nova cultura, novas pessoas, novos costumes. Um grande beijo, um prazer enorme falar com vocês. Até mais. Legal, gente. Você viveria num barco? Num barco ou num trailer? Num trailer. Gostaria de morar num dos... Acho que eu vou morar uma parte, uma parte, uma parte... E você? Você vai comigo, Ju? Eu vou com o trailer agora. Eu vou te levar. Eu vou te levar.